Fala aí meus opressores, nesse vídeo eu vou ser muito xingado, mas tá tranquilo, mais xingado que o muralho eu não vou ser. Espero que não. Galera, só peço que vocês assistam esse vídeo até o final antes de tirarem as conclusões. Vocês devem se lembrar que no meio do ano eu fiz um vídeo numa manifestação aqui no Rio de Janeiro na qual eu entrevistei um coordenador do MBL. Pois bem, desde aquele dia eu mantive contato com a galera do núcleo daqui do meu estado. Nesse período rolou alguns convites para algumas ações pontuais deles, mas acabava que eu nunca podia ir. Mas no mês passado rolou um convite um pouco mais sério. Um outro coordenador me convidou para ser porta-voz do MBL aqui no Rio de Janeiro. Eu expliquei que eu via o MBL com bons olhos e gostava do trabalho deles, mas que eu tinha algumas divergências com o movimento, afinal eles são liberais e eu sou conservador. Mas aí eu fui informado de que isso não seria problema e eu poderia continuar tocando o quarto poder da maneira como eu quisesse. Então eu aceitei o convite. Era a forma de fazer uma militância mais regional, já que aqui nesse canal eu abordo temas mais nacionais. Além de ser uma oportunidade de falar para um público grande. Eu já era para ter gravado esse vídeo antes, assim que eu entrei, para dar essa satisfação a vocês. Mas foi até bom ter demorado, porque nesse mesmo vídeo eu posso comentar sobre uma outra situação. Está rolando na internet alguns boatos de que o MBL estaria fazendo uma caça às bruxas internamente. Todos os conservadores e eleitores do Bolsonaro estariam sendo excluídos dos grupos de WhatsApp e núcleos regionais. Cara, eu estou lá dentro e a minha percepção sobre o que está acontecendo é um pouco diferente. Eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo. O Movimento Brasil Livre é um movimento liberal, mas que continua com as portas abertas para os conservadores. As portas sempre foram abertas para quem se simpatiza com um político ou outro. O problema é quando esse simpatizante adota um comportamento tribal, criando uma seita em relação ao político que eles se simpatizam. Isso não significa que o MBL abriu guerra ao Bolsonaro, mas significa que o movimento não quer em sua militância aquele militante que é apelidado de Bolsominion. O Bolsominion é aquele que bate palma tanto para coisas inteligentes, tanto para coisas sem sentido que o mito fala. Isso porque o Bolsominion é um tipo de militante que não tem mais discernimento sobre o que é bom e o que é ruim. Para ele, se foi o Bolsonaro que disse, tem que ser aplaudido. Isso porque para o Bolsominion não importa mais os ideais, e sim a pessoa. E gente, é lógico que o movimento liberal não aprova esse tipo de comportamento. Idolatrar político não é um comportamento de liberal, nem de conservador, que isso fique bem claro. Conservadores e liberais são céticos em relação a políticos, e por isso acham que o governo deve ser extremamente limitado. Se você se considera um conservador ou um liberal, por favor, critique políticos, principalmente o seu candidato. Elogio e babação de ovo não faz ninguém evoluir. Cobre daquele candidato que está mais perto do seu voto, porque a partir do momento que você elege esse alguém, esse alguém passa a ser pago, e muito bem pago por você. Analise um candidato sem torcida, enxergue forças e fraquezas nele. Elogie e critique com isenção. Evolua. Aí você vai perceber que nem todo elogio é militância e nem toda crítica é oposição. E um conselho pessoal meu, se for militar, milite por ideias, e não por pessoas. Quando uma nação, um povo, tem ideias fortes, os políticos têm que se render a elas. Quando os políticos é que são fortes, as ideias se rendem a eles. Quando um povo todo se une por uma pauta, por exemplo, pelo fim do desarmamento, não importa o congresso que estiver lá, eles vão ter que acatar o povo. Eu citei o desarmamento como um exemplo, porque é justamente o exemplo que a gente está vendo na prática acontecer hoje. E só uma curiosidade. O MBL tem um coordenador que é um dos caras mais implicantes que eu já vi na minha vida em relação ao Bolsonaro. Ele conhece o meu canal e sabe que é possível que eu mesmo vote no Bolsonaro dependendo das opções que se apresentarem em 2018. E ele foi o cara que me levou para o MBL e sempre me apoiou independente da minha opção por presidenciável para 2018. Então pessoal, o momento ainda é de coalizão e temos muito trabalho pela frente antes de escolher um candidato a presidente. Até lá, sugiro que sigamos o conselho de Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Sejamos prudentes e céticos. Galera, eu sei que eu estou devendo vários vídeos para vocês. Tem o segundo episódio do quadro Biografia QP que vai ser com o Dr. Ernest Carneiro que ganhou a votação no primeiro episódio desse quadro. Tem a Corrida Maluca que vai continuar, o Espectro QP que vai continuar, o Biblioteca QP também será retomado. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Dito isso, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho